Pela minha roupa de ontem, que eu lavei tudo e não tinha espaço aqui na área de serviço, já secou tudo, consegui colocar lá fora, aí encheu esse cesto de roupa. Ainda tem um pouquinho lá fora e aqui são as que eu não passo, né? Que tem sutiã, toalha, short de tactile, vestidos, enfim. Ainda falta lavar, falta lavar aquele monte ali, que é roupa de cama, tapete. Quero dar uma lavadinha nessa lancheira aqui da Moranguinho, que eu quero ver se eu consigo vender no site depois pra uma sessão de desapego. Ainda falta esse tapete aqui pra lavar. E agora falta também a fruteira, a minha fruteira aqui da cozinha. Mas que boca suja é essa? Mãe, puxa aqui, puxa. Puxa. Fá, deixa eu ver que boca suja é essa. Eu quero saber, mamãe. Eu quero saber que boca suja é essa. Hum! Hum! Bicuda! Você comeu tudo? Hum, que delícia. Joga o potinho no lixo e põe uma colherzinha na pia. Tá bom? Então, enfim. Olha a bagunça. A Alice tá inventando um circuito aqui, olha. Ela tá colocando as coisas no chão, tá criando brincadeiras. Olha a escada da minha sala. Esse gato chato aqui gritando toda hora. Ela tá assistindo Peppa. Fazendo bagunça. E eu tô aqui. Opa, cadê a claridade? E eu tô aqui. Falta só esse pouquinho de roupa aqui. As calcinhas novas, assim, eu lavei. E agora, tem essa fruteira aqui que tava lá na cozinha. Que eu vou dar uma lavadinha nela. Porque ela tá cheia de pó, de gordura, tudo. Vou aproveitar que o tempo tá sem chuva, por enquanto. Vou dar uma lavadinha nela. Vamos começar mais um vídeo de limpeza e organização. Vou dar um jeitinho aqui no quarto da Alice. Não tá tão bagunçado. Tá mais sujo do que bagunçado. As minhas bagunças, assim, são mais internas, né? Roupa dobrada, tem tapete jogado. Tá vendo? É mais, assim, interno mesmo, né? Que eu tenho que limpar. Que eu tenho que organizar. Essa roupa de cama era pra ter trocado ontem e acabei esquecendo. Então, eu vou trocar agora. E vou tirar todos esses tapetes. Desmontar tudo. Isso é o que dá trabalho, né? Desse tapetinho de EVA. Porque a gente tem que desmontar um por um. Depois montar de novo. Limpar, né? O tapete não. Você tira, é mais fácil. Agora esse daqui não. Ele dá um pouquinho de trabalho. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá sujo debaixo da minha cama. Aqui eu já coloquei os tapetes pra cima. Falta colocar as outras coisinhas. As coisas de limpeza já estão aqui concentradas no banheiro. O banheiro eu não sei se eu vou conseguir lavar hoje. Eu não consigo fazer muita coisa no mesmo dia por causa da Alice. Dei uma ligadinha no ar-condicionado. Pra dar uma motivada enquanto eu... Enquanto eu limpo, né? A Alice tá lá embaixo vendo o Pepe, tomando um lanchinho. Vamos ver por quanto tempo ela vai ficar concentrada. Tá bem difícil fazer as coisas com ela em casa. Bem difícil. Depois eu volto pra falar sobre isso com vocês. Então vamos lá. Vamos começar a tirar todas as bagunças. A Alice tá lá embaixo vendo o Pepe, tomando um ar-condicionado. O quarto da Alice é o que dá mais trabalho. Porque é o que tem mais coisas. Eu quero ver se eu dou o fim em algumas coisinhas aqui. Que ela não brinca tanto. Eu adoro esse bercinho, mas ela não brinca. Mas eu não tenho coragem de dar ele embora. Porque eu tenho certeza que ela vai brincar muito com ele ainda, né? Esse piano, que eu não aguento mais. Olha pra cara desse piano. Tem uma cadeirinha aqui. Ali, ela tá ali embaixo. Uma cadeirinha com brinquedos de montar. Que ela também não brinca mais. É mais pra beber. Eu vou fazer uma doação. Tem algumas bonequinhas ali que ela também não brinca. É muita coisa. Enfim, agora já tá tudo desocupado. Vou dar uma boa limpada e varrida aqui. Passar várias mãos de sequito. E vou deixar tudo bem limpinho pra Alice, né? Depois eu vou tirar pó da cama, das prateleiras ali, né? E por último, colocar a roupa de cama. E é isso, gente. As coisas já estão ali, né? Ali já tá o... Esqueci o nome. Esse imóvel aqui, né? O nicho. O escorregador. Esse daqui são os tapetinhos que eu vou limpar um por um pra colocar limpinho. E é isso. Por último, eu vou limpar o meu quarto, né? Ritual de sempre. Então vamos lá. Tá demorando pra ela vir atrás de mim. O que que você tá fazendo? Tá escutando o coração da mamãe? Sim, licença. Mamãe, tá dodói? Tá. A gente já é, mamãe. Desce em cima, tá aqui na cama. Ela não pode ver que eu tô mexendo no quarto dela, que ela vem atrás. Não puxa, tá, filha? Porque ali tem coisa que quebra. Mamãe quebrou o estado. O que que a mamãe fez? Mamãe levou o estado... Mamãe, mamãe, foi com o estado rosa. Não, 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 filha. Não sobe, não. Não tem espaço pra você ali em cima. Ai, gente. Oi. Oi, fala. Não dá pra você subir. Onde é que você vai subir? Olha a bagunça que tá ali. Nossa, gente, é muito difícil limpar a casa com a Alice em casa. Eu não sei como que eu consegui essa prueza antes. Olha, eu mereci um troféu. Mamãe, passa no colo. No colo? Pra quê? Pode subir. Ó, olha só. Se você quer ficar aqui em cima, tem que ficar lá em cima da cama da mamãe, porque aqui a mamãe vai varrer, tá? Você não pode ficar aqui porque tem pó. Se não, daqui a pouco você tá com a Rinite atacada. Ah, ah, ah. O que eu falei? Não pode subir aí, filha. Mamãe. Oi. A cama desce aqui no berço? Você quer brincar com o berço, é isso? Com o berço não. Eu quero pintar tudo isso, mamãe. Ah, com tudo isso você quer brincar? Quer os vinte. Você quer os vinte? Eu quero os vinte. Tudo é vinte. Tá, então deixa a mamãe varrer, aí depois a mamãe te dá tudo, combinado? Vai lá embaixo, daqui a pouco a mamãe chama você quando a mamãe terminar, tá bom? Ah, com o berço não está bom. Eu quebrei o escorregador? Foi? Foi. E agora? A mamãe vai acertar. Ah, precisa consertar, né? É, é bem difícil, gente, mas eu vou... Eu não posso dar atenção pra ela agora, eu tenho que terminar aqui. Né? Coisa que eu faria, assim, em vinte minutos, eu demoro duas horas pra fazer com ela em casa, porque ela precisa de atenção o tempo todo. Toda hora ela pede alguma coisa, aí ela quer comer, aí ela quer ir no banheiro, aí ela quer brincar, aí ela... Sabe? É difícil. Cada hora ela quer uma coisa. Você vai sentar aí em cima, vai? Quero só ver se você vai ficar aí. Consegui varrer. Depois de mais de meia hora. Difícil, mas agora eu vou passar aqui o meu Ajax, né? O meu sequito. Alice desceu, né? Claro que ela não ficou no quarto, ela resolveu descer, ficar lá embaixo. Melhor ainda, né? Só que enquanto eu tô arrumando aqui, ela tá bagunçando lá embaixo, né? Então, depois eu vou mostrar pra vocês o estado que deve estar a sala. É isso. Agora eu vou passar o sequito aqui no chão e esperar secar logo pra eu poder começar a guardar essas coisas aqui. Você já tá aqui de novo? A mamãe tá tirando as coisas daqui, tá? Tava demorando pra ela vir, né? Tava aqui tirando o pó dos brinquedos, né? Guardando as coisas, ela já... Já subiu já, já veio de mala e cunha. Tá vendo? Ela já subiu com o tom, já subiu com o gatinho, tá? E é isso. Pera, 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 pera. Aí agora eu vou tirar aquelas coisas dali, vou pôr no lugar, né? Porque agora eu já vi que agora não tem mais gente, ela vai ficar aqui no meio. Então, vai fechar a potinha. Vai cair, fica aí, sentadinha. Tô aqui terminando de guardar as coisas, né? Tô limpando aqui com o paninho e o Ajax. Eu tô passando aqui nos emborrachados, né? Nos tapetinhos. Tô conseguindo terminar. Nossa, nem acredito. Ela tá ali em cima. Enquanto isso, eu tô aqui limpando os tapetes. Olha aqui ali, vou ficar sem pó, fica tudo limpinho. Né, filha? Pronto. Eu já tive que descer ela da cama, né? Ela tava ali em cima, mas teve que descer. Agora tá ali mexendo nos sapatos. Tá desfilando de sapato pra lá e pra cá. Vem pra cá que lá tá sujo, tá, amor? Aí agora eu vou dar uma arrumadinha ali na cama, né? Vou colocar o lençol. E aí eu já finalizo o quarto dela. O quarto dela já tá todo limpinho. Nem acredito. Aí agora só vai bagunçar de novo, né? Não é bagunça diferente de sujeira, né? Só falta colocar o escorregador aqui também, né? Que eu ainda não coloquei. E pronto. Quarto finalizado. Bom, já terminei aqui o quarto, né? Ela já bagunçou um pouquinho aqui, né? O piano que eu falei que eu ia dar, ela já se apossou dele de novo. Aí olha só a situação. Acabei de arrumar a cama. Ela já foi bagunçar a cama. Aí agora ela quer descer. Primeiro ela quer subir, depois ela quer descer. Ela não sabe o que ela quer. Ah, o pé sujo em cima do travesseiro ali. Você acabei de trocar. É difícil, né? É difícil, né? É difícil. Vocês viram como é difícil? É bem complicado. Eu falei que eu ia dar o brinquedo, né? Eu falei que eu ia dar esse e ia dar o pianinho, né? Olha lá. Já pegou os dois pra brincar. É impressionante. Eu não posso falar que eu vou dar nada. Que ela se apossa e brinca de novo. Como é difícil me desfazer de brinquedo aqui em casa. Eu tenho que fazer tudo escondido. Se eu pego sem ela ver, tudo bem. Ela não sente falta. Agora, se eu separo na frente dela... Xixi. Xixi? Deixa aqui onde você vai. Deixa o brinquedo aqui pra fazer xixi. Vai espalhar tudo agora. Eu já coloquei tudo pra cima e já tô limpando aqui. Se faltava arreio, passa pano. O pó eu já tirei. Nossa, já vou acabar rapidinho. Vai. Grava pra mamãe. Mas tira o dedo da lente. A gente não se um tom. Você passa o brinquedo. Fala alto. Hoje você passa o tom. Tá. O que mais? Fala, pessoal. A mamãe já acabou de limpar os quartos. Fala pras titias. Isso. Vai. Devagarzinho. Agora, nós vamos arrumar toda a bagunça do quarto. Mostra pras titias a bagunça do quarto. Mostra. Foi você que fez essa bagunça toda? Foi? Olha que bagunça, titias. O quarto que a mamãe arrumou tudo. Devagar, devagar. Vai deixar todo mundo tudo. Devagar. Pronto. Agora dá tchau pras titias. Tchau. Gente, depois de horas, enfim, eu terminei. Nossa, nem acredito. Terminei de limpar os quartos. Agora eu vou pegar o tom aqui que ela largou aqui. Tudo limpinho, tudo em ordem. Só que não, né? Olha a listada do quarto. Agora falta arrumar a bagunça. Aí eu vou descer com ela. Eu não quero nem ver como é que tá lá embaixo. Vou guardar essas bagunças aqui. Ela vai me ajudar. E aí a gente vai descer. Vamos ficar lá embaixo um pouquinho. E eu vou descansar um pouco. A disque, a tasque, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it. And on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. A disque, a tasque, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it. And on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Bom, já é o dia seguinte. A Alice tá aqui brincando no chão. Tá brincando com as Baby Alives, com os brinquedinhos de médico. E eu dei o tablet pra ela agora. Pra eu conseguir terminar de fazer as minhas coisas, né? Tá aqui andando de motoquinha. Eu tava estendendo a roupa, né? Que já tá ali no varal. E tô lavando um pouquinho mais de coisa agora. Tô lavando toalha, né? E ela tá aqui brincando, assistindo a Peppa. E eu agora vou dar uma lavadinha nos banheiros. Hoje é dia de lavar os banheiros. Terminei de lavar a louça agora. A louça tá ali secando. E é isso. Vou começar agora a lavar esse banheiro aqui de baixo. Depois vou lavar o banheiro lá de cima. Quero ver se dá tempo hoje de eu limpar dentro da minha geladeira. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque tá bem complicado, né? Então vamos lá. Agora eu vou lavar os banheiros. É, fala o nome dos episódios da Peppa. Fala. Papão de avião. Papão de elefante. Música da Peppa. Pelo Vê. Pelo Vê. Passe, passe, passe. Qual mais que tem da Peppa? Fala. Pra cima. Pra mexer na televisão. Pra mexer na televisão. Ah. E aí? O que que tem? Vai falando o nome dos episódios pra mamãe. Ela que tá mexendo. Elefante. 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 Emília Elefante. Um balanço. Um brincando de barco. Brincando de barquinho. Hora de dormir. Hora de dormir. Posso atacar carros. Conserta carros. Hum. Hum. Criaturas pequenas. Criaturas pequenas. Pepeza do Jorge. Hum. Um terzinho do louvor. Seu bocateiro. A filha do bocateiro. Criaturas pequenas. Criaturas pequenas. Mamãe pai que quentos. O papai no escuro. O papai no escuro. O bebê saio. O papai quentos. O bebê saio. Hum. A bebebeca. A biblioteca. Olha aqui mãe. Ah. Tô vendo. O que mais? A bebebeca. A bebebeca. A bebeca dos barcos. A bebeca de acampar. Aham. A bebeca de acampar. O que mais? A bebeca de ferias. Pé de escolinha. Pé de escolinha. Você quer rosquinha. O que mais que tem ali? Mãe. Você quer rosquinha. Fala. Eu quero rosquinha. Eu quero rosquinha. Isso. O que mais? Ah. Qual você colocou? Té de escolinha. Té de escolinha? Você quer rosquinha. Tá bom. Quero rosquinha. 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 Mamãe. Você quer? Você quer. Mamãe. Eu quero. Eu quero. Isso. Mamãe vai pegar pra você. Tá bom? No pratinho. Tá bom? Olha aqui pra mamãe. No pratinho. No pratinho. Você quer quebra aqui? No pratinho. Mamãe coloca. Mamãe coloca. Tá bom? Tá bom. Eu tenho comprado essa rosquinha aqui da Mabel pra Alice de banana com canela. Nossa, como ela gosta dessa rosquinha. É demais. Todo dia ela pede pra comer no lanchinho. Então eu coloco aqui algumas rosquinhas pra ela. Por incrível que pareça ela come tudo isso aqui e às vezes até pede mais. Ela adora. Então eu vou dar essas rosquinhas pra ela aqui. Enquanto eu lavo o banheiro aqui de baixo, né? Porque aí pelo menos ela fica distraídinha. Eu já terminei aqui de limpar o banheiro, né? Oi, filho. Oi, filha. Mãe, posso... Pera. Espera um minutinho, meu amor. Só um minuto. Já terminei de lavar o banheiro aqui, né? Já tá secando. Agora eu vou lavar o banheiro lá de cima. Vamos ver se eu consigo, porque alguém aqui tá com a corda toda. Tá complicado. Uma coisinha a menos, né? Hoje meu marido ele deu uma lavadinha aqui na área de serviço pra mim, né? Já tá tudo limpinho, já tá tudo em ordem. Só tá faltando a sala. Tá faltando a sala e a área de serviço. E a cozinha, né? Porque a cozinha é limpeza diária, né? Não tem jeito. O que você quer? Um da rosquinha. Você já comeu rosquinha agora, um monte. Gente do céu, ela não pode me ver falar que ela vem pedir comida. Enfim, aí eu tô lavando aqui, né? Um pouquinho de toalha, né? Tô aqui batendo a toalha, paninhas de prato que eu bato junto, eu bato tudo junto. Já tá enxergando. Tá com cara que vai chover, o tempo tá fechando, vou ter que tirar aquela roupa do varal. E é isso. Aí daqui a pouquinho já tá tudo em ordem. A casa tá muito suja. A casa tá muito suja, né? Por isso que a mamãe não pode ficar aqui brincando, não é verdade? Né? Fala, enquanto eu tô aqui brincando, a mamãe tá limpando a casa. Não é verdade? Ai, meu Deus. Eu vou lá lavar agora o outro banheiro. Ela tá aqui assistindo a macho. Concentradinha. Tablete tá ali carregando. E agora eu vou subir com essas coisas aqui. Já preparei o meu coquetel aqui. E agora eu vou dar uma limpadinha no banheiro lá em cima. Esse aqui já secou, só falta só colocar o tapete, né? Colocar o tapete aqui no chão. O restante já tá em ordem. Já pinguei aqui no aromatizador. Dei umas gotinhas ali no lixinho, né? E dentro do vaso pra dar um cheirinho gostosinho. E é isso. Agora eu vou lá em cima. Agora eu vou dar uma lavadinha aqui no banheiro de cima. Mesmo ritual de sempre. Não vou nem mostrar pra vocês, porque vocês já estão até acostumadas. Tá? Vou dar uma lavadinha com o meu coquetelzinho básico de produtos. Né? A bagunça já tá aqui, básica. A vassoura, o sequito, a jaques que eu passo no chão. As coisas jogadas aqui em cima da cama, que eu já arrumei. Tô com o arzinho condicionado, ligado. Ai, que delícia! Apesar de não ter sol, tá bem abafado, né? E vai chover a qualquer momento. A gente tem que tirar toda a roupa do varal. Agora é só aguardar a chuva, né?